Eu tô legal e a geral, tô de boa em que eu salvo Só que quando agia é o sono, parelão Eu tô legal e a geral, tô de boa em que eu salvo E eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Partidão que domina a multidão Tô no meio da galera César S.D.S. de União e Alí 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 Eu tô legal e a geral, tô de boa em criança O batidão da bandeira e eu já tô passando mal Coloca a mão pra cima e bate na palma da mão Só que contagia é o sono parelhão Eu tô legal Bola de prefeito, Thiago Tô no meio da galera, mulherada me espera Tome o reúno do prefeito, caralho Volta mais nunca na cidade Tome o reúno do prefeito, caralho E eu já tô passando mal No Paraná e a novinha passa mal Desculpa, meu prefeito Tome o reúno do prefeito, caralho Tome o reúno do prefeito, caralho Tome o reúno do prefeito, caralho